As telas desses dois smartphones entregam a mesma qualidade de imagem e chegam com tecnologia IPS. A principal diferença entre elas é a proporção 21 por 9 do Motorola One Vision, que deixa o celular mais estreito e com uma pegada mais confortável para quem tem mãos pequenas. Esses dois celulares Motorola trabalham com fluidez no uso de redes sociais e jogos. O One Vision apresenta o dobro do espaço interno, o que é uma vantagem para quem baixa muitos aplicativos. Eles são equipados com o mesmo conjunto de lente principal quad-pixel e secundária dedicada à profundidade de campo, mas o Moto G8 Plus conta ainda com o terceiro sensor responsável por fazer vídeos de ação com boa estabilidade. Já na frontal tudo igual e com direito a modo retrato. Nova vantagem do G8 Plus em bateria, já que sua capacidade é maior. Nos extras, temos o G8 Plus com saída de som estéreo e o One Vision com NFC e fazendo parte do projeto Android One. Se você procura um celular Motorola com boa bateria e que além de fotos também faça vídeos com qualidade, vale a pena escolher um Moto G8 Plus como seu próximo smartphone. Agora, se você busca muito espaço interno, um sistema atualizado mais rápido e fotos igualmente competentes, o One Vision é mais indicado. Confira o menor preço para eles dando um zoom. istone maconete. E aí Legenda Adriana Zanotto